Olá amigas e amigos do canal mega saboroso no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês essa receita deliciosa de bolo red velvet de beterraba uma opção deliciosa para o lanche para aquele café da manhã especial vocês vão adorar essa receita e vamos começar aqui a receita colocando a beterraba aqui no liquidificador, o óleo, os ovos, o suco de limão O suco do limão ele é indispensável nessa receita porque é ele que a acidez do limão é que vai dar estabilidade a cor vai deixar ele mais vermelhinho não vai permitir que a cor queime vamos bater agora vamos colocar aqui o açúcar e vamos bater aqui por aproximadamente mais um minuto e meio até que fique bem fininha eu já bati aqui por uns dois minutos no total bati uns 30 segundos primeiro depois coloquei o açúcar e deixei bater por mais aproximadamente um minuto e meio até que a cenoura esteja bem fininha e agora eu vou passar o líquido aqui para esse recipiente para colocar o restante dos ingredientes agora eu vou pôr o sal e vou pôr a farinha de trigo que já está peneirada com o fermento vou colocando aos poucos aqui e misturando lembrando que o meu forno já está pré aquecendo e que a lista de ingredientes e as quantidades está aí embaixo na descrição do vídeo olha só que cor linda que fica olha só que cor linda que fica é bem rapidinho bem prático é bem rapidinho bem prático vai despejar e despejar aqui eu vou levar no forno e volto já já com vocês e o bolo já ficou pronto já está aqui assadinho ficou 30 minutos e não pode deixar corar muito que é para não escurecer o fundo e as laterais do bolo e agora nós vamos aqui fazer a cobertura colocar aqui o leite condensado o creme de leite a margarina pode ser manteiga também e o chocolate meio amargo e vamos levar lá no fogo para derreter isso tudo aqui agora vamos esperar aqui derreter se quiser pode fazer essa cobertura também com chocolate branco só que aí eu aconselho a retirar o leite condensado para não ficar muito doce ou você também pode substituir por leite em pó e fazer uma cobertura né de ninho fica muito bom também muito bonito e eu deixei ele fervendo aqui depois que derreteu por uns três minutinhos só para ele encorpar um pouco e agora eu já vou desligar eu deixei aqui a cobertura descansando aqui por uns dez minutinhos para ela ficar mais encorpada e agora ela já está aqui no ponto e eu vou despejar aqui e o nosso bolo já está aqui ficou pronto ele assou em 30 minutos eu já deixei esfriar um pouco e agora nós vamos para aquela hora né a melhor hora que é a hora de experimentar eu já quis falar um pouco e aí eu me deixei ficar com ai olá um o eu Se inscreva no canal. Olha só que delícia, agora eu vou experimentar mais um pedacinho. Muito saboroso, a massa fica bem fofinha, bem úmida. O limão não deixa que o sabor da beterraba fique muito ativo, mas também não fica com o sabor do limão. Fica um bolo bem diferente, muito saboroso. Vocês vão adorar essa receita. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho das notificações, que é para não perder nenhuma das nossas receitas. Dar o like, fazer um comentário bem bacana. Compartilhar com os amigos e parentes. E não se esqueçam também de nos seguir pelo nosso Instagram. Arroba Mega Saboroso Receitas. Um grande beijo para todos vocês. E até a próxima receita.